Ok meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente eu tava aí de bobeira fazendo as minhas missões em engenharia né que é o horário que libera para fazer a elemental charge engraçado todo desconfiado que você que tem alguma coisa a ver com level sempre que eu vou fazer uns cara muito forte por exemplo hoje eu era mais forte o meu Raul daqui 80.000 do CP a deixa eu dar uma dica para vocês quando vocês vão fazer isso aqui e foi enfrentar a eu não vou conseguir voltar porque eu já selecionei o de veneno né hoje não tinha nenhum outro interessante é para quem farma Zoroaki Zoroaki eu vou até colocar aqui para galera usar ele aí para quem não conhece lá 68 de Power tá upando bichinho engraçado pessoal que tá 68 mas vocês estão vendo ele é só seis estrelas tá quase pegando sete estrelas mas 68 assim imagina tanto que vai ficar bravo a observações e retificações quando eu vou fazer o vídeo dele explica melhor mas o Zoroaki eu pensei que ele se transformava no Pokémon mais forte na verdade ele se transforma com Pokémon com ataque mágico maior e de onde eu tirei isso agora quando eu tô entrando nas lutas é eu vou ver se eu entrei uma aqui quando eu tô entrando nas lutas quem tá ganhando o buff é o Gengar porque atualmente o Gengar é o meu Pokémon com esse ataque mais alto o Gengar é um Pokémon que entrou no meu time por acaso e até hoje talpando hoje ele conseguiu pegar oito estrelas provavelmente semana que vem a minha análise de time de Pokémon vai ser sobre o Gengar porque ele já liberou a oitava skill dele aqui ó então a gente vai fazer sobre ele mas isso vai ser semana que vem é bom que a tela eu vou farmando se vocês olhar o ataque mágico dele tá 57.800 o do meu Haldor que é o meu mais upado tá 57.290 o Tiranitar 51 o Zoroak 53 o Gudra 47 o Kragonal está 42 e assim só vai abaixando porque não tem mais bichinho com esse ataque bom eu acho que o Magmortar aqui quando ele farmar mais um pouco ele vai pegar um ataque alto mas eu não tenho certeza sobre isso não por enquanto é o que eu tenho mais esse ataque aqui no meu time então quando eu entro numa luta o buff do flash fire que o que o que o Haldor dá que é isso aqui ó Opa é isso aqui mesmo aqui ó Cadê mano a hora lá existiu Ok e ele adiciona o buff cara cadê o buff mano eu acho que é aqui ó é aqui ó esse flash fire que é quando ele dá a segunda skill ele vai dar um buff ela flash fire adiciona 20% de esse ataque para um pokémon específico uma coroinha na cabeça esse buff só vai para o pokémon mais forte então deixa eu pegar um aqui só para mostrar para vocês quando eu tô entrando lá o pokémon Nossa tô clicando errado toda a terceira vez que eu tenho clicar ali clica errado quando eu tô fazendo isso ele tá distribuindo esse buff e tá indo para o Gengar então isso serviu para mim entender eu queria entrar aqui mas eu não queria fazer Blitz é nível 16 epílio 6 tá vamos lá é porque se eu clicar em Blitz ali vai fazer automático eu não vou conseguir mostrar para vocês 16 o 6 qual que é o 6 5 6 esse que é o do é vale é aqui é não tá com cara de ser muito fácil mas vamos fazer mesmo assim eu vou colocar para batalhar normal e aí vocês vão entender que que eu falei time tá bom desse jeito vou deixar assim não vou mexer e aí pessoal ele tá colocando o buff do Gengar porque alguém que tem esse ataque mais alto não necessariamente é o mais forte é o que tem um ataque mais acho que mais alto e eu tava com dúvida de como que funcionava falar quer ver e a lá ó foi eu ia mostrar o trem para vocês e acabei deixando tomar mas peraí mas ele já tá com o buff aqui ó dá para vocês verem aqui no cantinho deixa eu deixa eu mudar peraí 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 deixa eu peraí eu vou sair e eu vou colocar ele lá em cima cadê aqui ó eu vou colocar ele lá em cima que é para vocês é a coroinha aqui ó vem aqui é então flash fire dele vai para o gente tiver o ataque mágico mais alto no caso alguém que eu mostrei para vocês ele lembrando ele não é o mais forte é o s ataque mais forte e pelo que eu entendi o zoroark transforma no pokémon tem o s ataque mais alto eu tô apurando isso ainda ó aqui no caso virou o gudra certo alguém que tá aqui normal eu vou dar o ataque olha só viu e aí o game agora vai ficar com esse ataque mais alto ainda porque ele tá bufado ganhando 20% de dano mais então tipo assim o que é forte já fica mais forte ainda ok é no caso do no caso do no caso aqui do do zoroark eu tô desconfiado que ele tá copiando o pokémon tem um ataque mágico mais mais alto tô desconfiado e legal que ele se transforma em vários bichinhos diversos então tipo é cara esse vídeo vai ficar um pouco fora do tema né porque se eu for falar tudo que eu quero que vai demorar um tempão aí espero que vocês assistam tudo é feito pode estar demorado mas é feito muito carinho é porque eu descubro coisas que eu vou falando para vocês tá pessoal então assim ela virou é vale aqui agora eu matei o bicho automátilmente já virou é vai ele tá vendo então vamos dar aqui um vídeo qual aqui é ele vira qualquer qualquer bom pessoal sabe que eu tô falando isso é muito legal porque eu tava eu entrei na luta contra o meu tio e ele virou viu tio então tipo sabe aquela coisa falar quero testar o pokémon eu já tentei testei todos os pokémon do jogo quando eu entro na arena alguma coisa assim ele vira meu tio ele vira Lugia rogou qualquer coisa que dá ele transforma não não tem limite para transformação dele e aí e aí cara eles não tão tipo fraco eles não estão mais achei que eles ia dar mais trabalho tipo pelo leva né leva 90 e tantos mas o meu time tá de fato muito forte né eu achei que ia dar mais trabalho para mim chamar tá essa daqui alguém com o grupo de novo cara esse grupo do ralda aqui quando eu tiver com o meu time um mesmo vai ficar muito bom mas é bem provável que ele vai para o meu outro pokémon suporte a eu acho que vai ficar com acho que vai ficar com dar pai eu acho que o dar quase sobre o pokémon que mais vai ter o esse ataque mais alto então provavelmente ele vai ganhar esse buff que o venger tá usando aqui ó de vinte por cento de ataque mágico fora que ele deu vampirismo nativo também né porque eu não tenho vampirismo nativo nativo agora o gudra o gudra não o zoroark ele ganha vampirismo nativo eu só dar um tipo vou só uma luta contra o mil e aí eu já vou para o já vou para o para o motivo principal desse vídeo porque me pediram para explicar sobre os eventos de montar dois time e tal vou falar para vocês como eu monto meu time cada um jeito aí eu vou falar sobre isso já deixa eu só mostrar para vocês aqui o vídeo só para vocês verem que legal acho que eu posso ir até sozinho porque o zoroark sozinho não perde para ele não cadê mano eu lembro que tinha um mil tio bem aqui no comecinho então é aqui então é aqui ó no modo normal e quer ver parece vídeo ao cai o grele também o tiraneta aqui olha olha aqui pessoal olha que legal aí tipo qualquer pokémon que eu quero testar tirar eu entro aqui na luta eu vou tirar tirar todo mundo e não precisa né só o só o zoroark da conta de boa até porque esse é nível nível zero né então tipo é bem bem fácil para ele olha que legal pessoal olha como é que eu tô testando assim ela aqui no caso ele virou charmander já 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 matei um matei dois ok o fomeu é esse ataque aqui e vou dar a gente normal para não não enrolar muito com a procura ele virou então eu vou estar me tá com a gente achei que era em área infelizmente não o fome e a lá pessoal agora essa essa parte mais legal olha que olha que doido aí ele virou mil tio e o melhor ele virou que não pode ser atacado tá vendo um pouquinho aqui então ele não pode ser atacado e aí você pode usar isso que normalmente você quiser usar esses que o que que é o ataque básico esse aqui que aquele empurrão quer ver eu acho que ele não mata um empurrão não olha que doido e a matei um empurrão que demonstrar ultimate ultimate ele pega tipo um planeta se taca no cara eu vou pausar aqui vou voltar na cena do voltar só na cena do ultimate peraí vou pausar pronto pessoal voltei 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 aí igual tava falando para vocês aí quando eu quero testar um pokémon eu venho nisso aqui ó aí ele usa todos os todos os exercícios é uma coisa que eu reparei não é tudo que ele copia tá pessoal por exemplo ele não copia a habilidade do tiranitar de ficar imune à morte mas ele copia o buff de speed do suicane então quer dizer que se for um buff uma áurea ele copia se for um skill tipo igual tiranitar com habilidade de não morrer ele não copia ele copia aquilo ele tem a mesma defesa o mesmo teammate e tudo mas ele não vai copiar uma coisa que o pessoal já discutiu comigo no chat sobre isso trocando ideias é claro né sobre a melhor natureza para ele o meu tá menos sdf mais speed aí o pessoal comentou que seria o ideal eu colocar natureza que o game recomenda que é mais esse ataque mas eu vou falar real para vocês o game é burro eles não sabe que estão recomendando porque às vezes o zoroark o time do adversário se morreu que tem o s ataque ele copia outro então pode ser que às vezes ele copia um scissor ou qualquer outra coisa então eu deixo ele menos sdf e mais speed porque independente do pokémon que ele copiar ele vai ter o speed alto o ataque físico ou ataque mágico não vai ser prejudicado porque já teve várias lutas que o zoroark estarta como raikaza como scissor e vários outros pokémon então tipo assim não dá para você saber exatamente que que vai copiar agora vou soltar o ult do mute aqui só para você sentir o drama olha isso mano você tá é louco mano massa eu me divirto demais com o zoroark mano o zoroark é muito massa tá vamos falar do evento agora porque a gente já ficou um tempão no vídeo que eu não mostrei nada então me pediram para me falar sobre isso aqui pessoal deixa eu ver se a formação foi prejudicada foi automático aqui pronto é me pedir para me falar sobre isso aqui pessoal sobre os eventos e sobre a formação de times vamos por partes ok a arena como funciona a arena você vai escolher um time para defender você pode deixar no automático né aqui ou você pode escolher manualmente eu sempre deixo o zoroark na frente e deixo o dinheiro atrás porque o zoroark na frente primeiro pelo não ser alvo do scissor senão o scissor vai caçar ele segundo que ele na frente fica imune por nós quando ele transforma ele não pode levar o hit no primeiro turno então eu deixo ele aqui na frente que aí os dois aqui tanca e os dois e os outros ali atrás defende e o ganger não ganha hit extra do ciclo então eu deixo ele lá também que é porque para mim é mais interessante na com relação à arena não não tem nenhum mistério vamos para o próximo o índico plantel aí já é um pouco diferente porque ele vai utilizar é é o seu time é um dois três quatro cinco seis aqui e mais quatro pokémon extra normalmente eu vou colocar aqui os que eu tenho sobrando o padinho até um slot para colocar o absurdo se eu quisesse que eu tô falando ele também mas como que eu faço a minha formação aqui no com relação ao índico eu não coloco meu mais forte primeiro tá pessoal meu mais forte eu deixo lá para o oitavo o primeiro eu deixo um outro é vale porque o primeiro normalmente a gente enfrenta pokémon fraco então eu sempre deixo um outro pokémon mais fraquinho aí eu deixo meu mais forte o segundo mais forte aqui terceiro segue normal Zoroark depois eu começo os mais fraco eu coloco um forte depois os dois mais fraco porque que eu deixei esse mais fraco aqui porque às vezes se eu tiver ganhado todas essas aqui eu posso perder até duas vezes então eu posso ter levado derrota no primeiro ganho todas essas e perco aqui e eu ainda vou ter mais chance de mais um nível ou seja vou por nível 9 com o Raul então por isso que eu deixo ele um pouquinho à frente dava para coloque ele mais para cá mas eu não curto muito não dá para você ver que mais ou menos o meu score quer ver eu acho que aqui ó previu não dá uma olhada aqui para a gente ver como é que ficou a minha última vez aqui ó então ó ficou do jeito que eu falei para vocês as duas vezes sete vitórias e três derrotas Olha as derrotas foi justamente os dois mais fracos que eu tinha mas olha o Power dos cara uma raicada com 81 mil e uma outra com cento e cento e 113 mil de ataque a primeira a gente ganhou Olha a primeira foi contra o boot 8.000 de Power eu usei esse é vale a segunda a gente ganhou normal o Gengar perdeu para um entei entei é roubado essa que eu poderia ter ganhado mas entei entei né mano depois vou fazer um vídeo só falando entei é um Pokémon de fogo que eu quero usar futuramente meu sonho seria o enteio tiranitar Tancano entei tiranitar e Haldor na linha da frente Tancano e os outros Dark porque o entei junto com tiranitar eles não morrem mano esses dois Pokémon é imortal mas aí depois a gente conversa mais sobre o ente não morre porque ele vai combinar com Haldor então ele comba o entei e o tiranitar comba com Haldor do amanineiro assim que eu não conseguiria explicar para vocês só vocês vendo para entender mesmo o dia que eu for fazer a análise do entei eu explico para vocês a gente perdeu pentei mas na frente aconteceu que eu falei para vocês eu ganhei 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 o Mark Mortar ganhou aqui o Haldor ganhou do outro e aí a gente perdeu as duas últimas os meus dois últimos era fraco então por isso que eu deixo essa formação ó se vocês quiser copiar façam isso só você pôr o mais fraquinho primeiro e deixa seu time normal avançam a casinha para garantir que vocês vai pelo menos até o nível oito que aí quando fechar você vai ter até o nível 8 sério interessante é o próximo evento e o mais importante foi o que pedir onde o ar não tem segredo tá pessoal então eu nem nem ia falar sobre isso ele é automático é só você explicar aqui ele automaticamente vai fazer a seleção do time para vocês ó não tenho que selecionar é só você vir aqui aqui clique em autoformação dá para você formar manualmente também mas o game sempre faz melhor então deixa eu devo fazer o time de união não precisa aqui me pedir em específico e é essa daqui ó a da roupa criado aqui ó a da Global ela é o mesmo esquema da união ela vai fazer o seu time automático então vai ter o que vocês fazer ela basicamente usa dois time mas ela seleciona o time automático tá vendo aqui você não mexe na ordem até que dá mais dá mais trabalho então vocês pode deixar automático do jeito que tá aí só espera o evento e resultado aqui dá para a gente ver também como que ficou é como ela ainda tá em andamento então não mostrou nada mas esse é o tipo que eu tenho deixa eu ver se aqui mostrou lá então eu perdi eu perdi a perdi as duas últimas ganhei 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 na verdade ganhei quase todas eu perdi a primeira ganhei uma duas três quatro cinco e perdi tá igual a outra pessoal a gente perdeu três e ganhou as restantes logo aí sim perdi em três igual aconteceu normal essa daqui foi a específica que é pedir para mim explicar e a questão dele era essa aqui pessoal eu acho que já fiz todas hoje não dá para mim fazer mais viu deixa eu ver é já fiz todas que eu tinha para fazer hoje mas isso não impede de mostrar não ó quando vocês cliquem defenders aqui vai mostrar o time que você tem aquele pé de 12 e ele tem a opção de autoformação tá então vocês podem bagunçar tudo aqui ó não vai acontecer nada pode bagunçar tudo baguncei tudo aí autoformação game vai selecionar o tomate para vocês ou só colocar o zoroark aqui na frente para poder ficar igual a gente usa lá o seguinte vocês tem que ter dois time esse aqui é o meu time principal e esse aqui é o meu time 5 secundário mais forte que o próprio game farm ou por que que esse time que tá aqui porque eu fiz um pouco a mão que eu já tava já tinha um padre um pouco o mar mortal topando é valeu topando o raio eu tô pano a milhote que teve um evento deixe ela 5 estrelas por isso que ela tá alta e o absoluto eu tô formando se vocês olhar aqui ó o time o game selecionou os que eu tinha rank s com mais estrelas e colocou tá é tem como você mexer na formação se você quiser misturar time 2 com time 1 tem como tá vendo para equilibrar então você fala eu quero colocar é meu time com o pau equilibrado vamos por cima eu quero que fica 300 e pouco em cada time 293 ele tá mais eu acho que causa o ralto ralto tá desequilibrando o bagulho um pouquinho lá no cardevar aí ó tá mais ou menos equilibrado tá 316 320 pontos só que quando vocês entra nesse evento a primeira luta do jeito que você terminar você já enfrenta o segundo time com o mesmo então quer dizer que se eu deixo meu time mais forte aqui com primeiro e eles ganhar automaticamente esse tipo mais forte enfrenta o time 2 na maioria das vezes quem usa o time 2 é mais fraco que o time 1 é no meu caso aqui aí vocês olham e você falar demasiado mas eu tô vendo aqui que o seu cícer tá épico e o seu mag mortar o seu é baile absorve lote que etc isso aqui foi coisa do game quando sobra recurso eu tive quando sobra e não quando falta teve uns leves aí que eu tava travado que tava sobrando então como eu não tinha o que o pai eu acabei o quando eles agora não tá sobrando porque eu já o meu level 70 então eu tô querendo para todo mundo para legendário mais um não tá sobrando materiais tá faltando na verdade eu vou fazer isso aqui ó tá faltando material então não topando mais assim que eu quiser todo mundo 70 aí é bem provável que o game deixa eu ver qual leva que ele pede para upar mais os horários já aos 75 então assim que todo mundo aqui tiver legendário mais um vai falta vai sobrar recurso de novo porque porque eu não vou poder upar mais nada até o 75 aí eu começo a opar o time 2 que eu tô querendo dizer só upem o time 2 quando sobrar recurso sobrar eu recurso que eu falei assim a upei tudo e sobrou não sobrar recurso é quando não tem como mais o pau time 1 por exemplo você sentar com o time as os itens no máximo pode dizer que meus itens tá tudo no 75 não tá mais porque não tem como ó tá vendo a 74 73 72 isso é sobrar você pode e não é um dois é todos ó viu todos todos eu pei ó todos esse aqui ó eu falei só foi bom olha a taxa assim eu não peço aqui porque eu tô esperando o servidor resetar porque tem uma quest de pai eu vou aproveitar e fazer a quest nele tá por isso que não pegue tá vendo ó tudo upado no máximo e o secundário qualquer jeito o que sobra eu vou fazendo tá vendo tem uns dois que nem tem o pai direito 10 30 olha a milote que esse aqui não deve ter nada olha nível 1 e você fala mas não compensa você upar compensa mas eu não não compensa é vocês focar recurso eu indico vocês fazer igual tô falando o time principal quando não tiver mais como pai e isso vai acontecer com vocês que vai ter uma hora que você vai pegar o leve não dá para upar mais vocês vai começar o pau time secundário de imediato não aconselho vocês fazer tem como vocês fizer aquela divisão lá que eu falei que é misturar o time um com o time dois mas eu não recomendo vocês fazer também e se a gente for olhar lá deixa eu ver se o game deixa eu clicar em alguém se o game deixa eu clicar em alguém sem aí ó não deixa deixa eu ver se dá para ver o time dele sem eu a tá tem como olha isso também tá todo mundo igual eu ó vamos clicar poxa vou clicar em clicar em ao meu não mostra o time o meu só mostra o time por aqui mas vamos mostrar o time deles olha isso ó tá vendo time um o power dele é é quase 400 mil time 2 é 212 aí vamos no no granja aqui do lado para vocês verem ó time um o power dele 400 mil time 2 190 vocês perceberam que ninguém foca muito no time 2 porque se vocês fazer isso vai faltar recurso não recomendo ó isso aqui é só os que tá aqui na frente vocês viram que todos eles é VIP o level que eu tô já tá muito difícil porque todo mundo que tá concorrendo comigo já VIP e eu ainda tô conseguindo uma colocação bacana se a gente for olhar na arena também do mesmo jeito não tô dizendo que eu tô sem por cento certo só tô dizendo que esses conselhos que eu tô dando para vocês para mim tá funcionando vocês podem ver que em colocação na arena que tá 37 normalmente já tem umas quatro semanas que meu ranking não cai de 40 muito difícil cai de 40 eu sempre termino no ano 37 30 e poucos ó se a gente for olhar aqui quem tá na minha frente que a maioria tudo é VIP já dá para vocês ter uma noção que o meu farm não tá ruim a gente tem que a gente no meu caso estou com 430 mil de power no level 70 e observação eu não tenho um pouco é bom esse mais imagina quando eu pegar o Darkrai que sobre o Power absurdo o meu time é composto de apenas Haldor que ninguém dava nada para ele no game agora o meu então tá destruído o tanca absurdo bufa o time todo um monstro tiranitar que é outro Pokémon muito difícil de upar mas depois que upa você já sabe o estar que ele faz em ver tá aqui por acaso real vou trocar ele em breve a gente vai colocar ou o absou ou o o rádio ou é vale no lugar dele é o mundo tá aqui por eu vou trocar a casa também mas eu vou trocar ele por um desses aí que eu falei para vocês e o bom do grupo do Google a pessoal é que eu posso passar o frente dele todo para o meu Pokémon de fogo isso é muito bom então vai mortar já vai vim tá lado vai ser muito bom para finalizar conselho que eu dou para vocês do mesmo jeito que eu peguei o ganger o máximo que deu até eu consegui o meu segundo Pokéball que é o que eu tô focando assim que eu tirar esse daqui do time vamos porque eu vou resetar alguém de passar o meu máximo de atributo para esse aqui o ganho já fica como meu time dois entenderam então quem vai ser meu time dois é o gudra mesmo eu resetando ele vai ser meu time dois porque ele já é um Pokémon essa tá seis estrelas então assim nem tudo fica perdido é finalizando foquem no time principal não se preocupe com o time dois o time dois é só quando sobrar recurso é igual foi para vocês sobrar recurso não é a upei tudo e não não tem aqui o para não é o para tudo é contar aqui assim ó não tem leve eu que quando você for clicar aqui ele vai falar insuficiente leve você é então realmente posso para o time dois porque que eu tô falando isso porque são vocês vão ficar sem recursos pode ver que todos os meus Pokémon que tá no level máximo todo mundo uns 70 e o meu time secundário tá 68 68 68 65 63 62 39 a dava que seu par 54 dava só que para me deixar um Pokémon no 71 vai recursos absurdos então o que que eu vou fazer aqui assim que eu tive a upado leva 71 que eu já tô upando eu deixo todo mundo no 71 eu vou aqui e dou uma moral para um desses Pokémon secundário quer dizer eu venho aqui o tipo leve de mais alguns provavelmente eu vou para o rádio então qualquer estratégia peguei o 71 deixa o time inteiro no 71 aí que eu vou para o leve do secundário Espero que tenha ficado claro esse vídeo gigantesco mas é porque eu aproveitei para dar várias dicas para vocês são todas dicas importantes façam isso que vocês vai ficar bom a maior prova que eu tenho que o meu time tá bom é justamente o ranking do servidor do servidor já dá para você tirar de base de cp eu tô no ranking 29 tô perdendo para poucos caras aqui e a maioria dos caras que eu tô perdendo é VIP ou porque os caras já estão usando raicados todo mundo sabe que eu não tenho ainda não é isso daqui dá para vocês ver o meu ranking 29 tem poucos cara que é que não é VIP que tá na minha frente se eu não me engano eu tenho olhar dia por alto tem dois na minha frente é esse aqui ó um é o que é um esse aqui que é do tipo dessa se eu não me engano eu acho que ele é inscrito canal que se eu não me engano alguém comentou de tiranitar ela tá com mais power que eu eu acho que ele o PC mesmo time desde o início teve um outro aqui também acho que esses dois aqui ó ó eu tô no ranking 29 aí tem um cara no 27 no 26 que também não é free não é VIP e tá com Power alto então solpando normal então assim o conselho que eu dou para vocês é justamente esse só farm time vocês quer vai dar certo com relação aos eventos lá é pode o pau time normal quando sobrar recurso o time secundário claro obviamente foquem no time de Pokémon S então pedindo aí um tempo já para mim fazer vídeo sobre Pokémon B se vale ou não a pena fazer vou fazer esse vídeo para semana que vem vou estudar sobre isso vou trazer compensa usar Maruaki fio e outros Pokémon mais semana que vem a gente descobre mas é isso obrigado por assistir a compartilha se inscreva no canal comenta aqui embaixo se você achou bem vocês para o vídeo e tchau